Olá, gênios e gênias, tudo bem com vocês? Saiba o que acontecerá nos próximos capítulos da novela Minha Vida. No capítulo 116, sexta-feira, 1º de março, Nurã e Sakine conversam sobre Cecil ter fugido com Azin. Barra descobre que a tese está indo para a mansão com Efisun. Elias pede a Musela que cuide de Barra e conta que ela é a filha de Mermete. A Musela de Zanorã que já sabe que Barra foi enganada. E aí, quer ficar por dentro de mais novidades sobre a novela Minha Vida? Então se inscreva aqui no canal, todo dia temos novidades sobre a novela, tá bom? Conheça o nosso site e o nosso canal de novelas mexicanas, o link está aqui na descrição. Um super beijo, tchau, tchau e até o próximo vídeo!